Agora eu vou mostrar os primeiros decks que você vai conseguir montar no jogo, com as primeiras cartas que você tem acesso. O primeiro deck que eu vou mostrar é um deck para você subir de nível rápido, que ele é um deck para duelar automaticamente contra esses duelistas que ficam aqui na rua do jogo. Então você, para ver os seus decks, você pode clicar aqui, clicar no deck, ou então você clica no personagem e clica aqui nesse deck que vai mostrar o deck de todos os personagens. Você pode clicar aqui nessa seta, escolher aqui pelo mundo, ou então pelos decks estruturais que você comprou. Eles vão aparecer aqui em cima. O deck para você subir de nível rápido é bem simples, você vai clicar nesse estrutural dos nobres cavaleiros. Aí você pode copiar qualquer deck. Eu vou colocar aqui nesse personagem. Bom, eu tirei as cartas aqui que eu não vou usar. E para montar esse deck você vai precisar ter monstros do tipo guerreiro. Você coloca os monstros guerreiros que você tem com o maior ataque. Você pode filtrar aqui por monstros guerreiros. Aí escolhe aqui maior ataque. Você coloca monstros de nível 4 com o maior ataque que você tem. Eu coloquei aqui 10 monstros guerreiros. E aí você vem aqui em filtro. Nas magias e armadilhas. E seleciona as que aumentam o ataque. Aí é só você colocar magias de equipamento e magias e armadilhas que aumentam o ataque deles. Você vai ter poucas cartas no começo do jogo. Mas quando você for ganhando magias de equipamento é só colocar aqui. E eu coloquei aqui monstros do tipo guerreiro. Porque a maioria das magias de equipamento aqui do jogo. Ou elas são genéricas que podem ser equipadas em qualquer monstro. Ou elas só podem ser equipadas em monstros do tipo guerreiro. Aí você pode se quiser você muda o nome do deck. E você pode aqui favoritar um deck. Existem várias missões que pedem para você usar cartas de magia ou armadilha. É bem simples. É só você colocar alguns monstros no deck. E colocar o resto das cartas. Por exemplo de magia. Se ele pedir para usar cartas de magia. Mas tem um personagem aqui no jogo. Que é o Weevil. Que para você desbloquear ele. Primeiro você tem que derrotar 100 duelistas comuns. Aí vão aparecer as missões para você desbloquear ele. Que são essas missões daqui. Esse personagem ele é importante. Porque no nível 13. Ele desbloqueia uma habilidade. Que é a compra especial nível baixo. Que quando você recebe mil de dano. Você pode comprar um monstro do tipo guerreiro. Essa habilidade ela é muito boa para usar nesse deck. Para usar apenas magias ou armadilhas. Porque você vai colocar só um monstro nível 4. E aí você vai tomar o dano. E vai invocar esse monstro. E aí todas as outras cartas vão ser só magia e armadilha. Então você consegue usar até 19 cartas do mesmo tipo em um duelo. Se a missão pedir para você usar magias contínuas. Magias de equipamento. Ou armadilhas contínuas. Essas cartas elas permanecem no campo. Então você vai ter que usar alguma magia. Para destruir essas cartas. Para poder usar mais cartas no duelo. Para destruir essas cartas. Vocês podem usar. Algumas dessas cartas de magia e armadilha. E você pode usar a carta. Pode dar benevolência para comprar. Essas magias que destroem as outras cartas. Para usá-las de novo. E também pode usar. A carta. Livro de magia escondido. Você pode duelar aqui contra esses duelistas que ficam na rua. Aqui você escolhe qual deck você vai usar. E tem aqui alguns itens que você pode usar nos duelos. O cristal preto. Ele dá mil pontos na avaliação de duelo. O cristal azul. Ele dá 50% a mais de experiência. No duelo. Esse cristal amarelo. Quando a sua vida ficar zero. Você ganha dois mil pontos. Então você não perde o duelo. E o cristal rosa. Ele te dá uma carta extra no início do duelo. Que pode ser uma dessas cartas. Aqui. Você pode escolher. Gastar um. Dois. Ou três. Se você colocar três. Ele vai gastar aqui. Três personagens. Mas. Mesmo que você gaste três. Só vai contar como um duelo. Bom. Mas se vocês escolherem. Aqui gastar três. Ele vai ganhar também. Três vezes a experiência. Que é mil e quinhentos. Mas. Aqui ele só vai contar. Como se tivesse feito um duelo. Então você tem que prestar atenção. Para ver se nas missões que pedem. Para você fazer vários duelos. Para ver se. Você não escolheu. Aqui. Gastar três. Tem que escolher gastar um. Mas. Para fazer as missões. Para passar as missões de fase. Eu recomendo que vocês lutem contra. Os personagens aqui do portão de duelos. E você luta contra os personagens no nível 10. Porque eles não vão ter nenhum monstro forte. Para destruir seus monstros. Então você vai poder usar só um monstro nível 4. Mas. Por exemplo. O Yugi. Ele tem uma carta que destrói uma magia. Então se você for usar a carta de magia que fica no campo. Não é bom lutar contra o Yugi. O Joey. Ele tem uma carta que. Coloca o monstro em posição de defesa. Então. Também se você estiver usando o deck de. Apenas um monstro. Não é bom lutar contra ele. Eu recomendo que vocês lutem contra a Theia. Aqui sempre no nível 10. Porque também ela dá. Algumas cartas que recuperam vida. E você pode usar. Para cumprir as missões que pedem. Que você. Recupere ou aumente os seus pontos de vida. Para invocar monstros por tributo. Se você não tiver o personagem Weevil. É só você. Colocar monstros de nível 4. E monstros de nível 5. Ou 6. Se você não tiver monstros de nível 5 ou 6. Pode ser de níveis maiores. E aí você vai invocar eles. Normalmente por tributo. Porque os monstros de nível 5 e 6. Eles só requerem. Um monstro. Para ser invocado como tributo. Mas se você tiver. Personagem Weevil. Você vai usar. Também a mesma habilidade dele. Para comprar nível baixo. E vai colocar. Um monstro de nível 4. E o resto. De monstros de nível 5 e 6. Mas como no começo do jogo. Você não vai ter muitos monstros. De nível 5 e 6. Você vai colocar. Mais monstros de nível 4. Para poder invocar monstros de nível 7 e 8. Esse deck. De invocação tributo. Ele também serve. Para você invocar. Monstros do mesmo tipo. Por exemplo. Se a missão pedir. Para invocar. 20 monstros do tipo guerreiro. É só você colocar. Todos os monstros do tipo guerreiro. E aí pode usar. Esse deck de tributo. Para invocar por tributo. Monstros guerreiros. E se você não tiver. Muitos monstros guerreiros. De nível alto. Você coloca. Monstros guerreiros. De nível baixo. Que tenham. Pouca defesa. Aí você vai. Invocar eles. Depois você coloca eles. No modo de defesa. Eles vão ser destruídos. E no próximo turno. Vai ter um espaço vazio. Para você invocar. Mais um monstro. Se alguma missão. Pedir para você. Recuperar. Ou aumentar. Pontos de vida. Pode usar. A personagem. De x. Aqui no nível 3. Ela ganha essa habilidade. Sorriso de fada. Que quando você compra. Uma carta do tipo fada. Você recupera. Mil pontos de vida. Então é só você colocar um deck. Com monstros do tipo fada. Para desbloquear. A exiso. Você tem que. Primeiro invocar. 200 monstros do tipo luz. Aí vão aparecer as missões. Para desbloquear ela. Que você precisa vencer um duelo. Contra ela. No nível 30. No portão. E vencer um duelo. Contra ela. Com. 6 mil pontos de vida. Se você não tiver. A exiso. Você pode. Lutar. Contra a teia. No portão. Que ela dropa. Várias cartas. Que recuperam vida. Aí você pode usar. A habilidade. Invocar nível baixo. E usar só um. Só um monstro. E. E usar as outras cartas. De magia. Para recuperar a vida. E se você não tiver. Essa habilidade. É só você colocar vários monstros. E as cartas. Para recuperar. Os pontos de vida. Se tiver alguma missão. Que peça. Para que você invoque. O mesmo monstro. Várias vezes. Como por exemplo. Aqui. O dragão branco. De olhos azuis. Você vai. Invocar um monstro. E. Arrumar algum jeito. De destruir. Você pode. Mandar ele para o cemitério. Por exemplo. Fazendo uma invocação tributo. Usa ele para fazer um tributo. De um monstro. Aí ele vai para o cemitério. Você pode. Comprar ele de volta. Com a carta. Pode dar benevolência. Você também. Pode usar. Para comprar ele. Do cemitério. A carta. Jarra da avarice. E você também. Pode usar. A carta. Ilha do rei do fogo. Se você tiver ela. Para destruir. O dragão branco. E mandar ele para o cemitério. E o dragão branco. De olhos azuis. Por exemplo. Você pode. Usar o ivern agressor. Para invocar ele. E também tem essa carta. Que você compra no mercador. Invocador do dragão azul. Que você coloca ele na posição de defesa. E quando ele é destruído. Você compra o monstro dragão. No próximo vídeo do guia. Eu vou mostrar. Os decks. Para você fazer. Invocação fusão. Invocação ritual. Invocação sincro. Invocação de monstros. XYZ. E como. Dar um número alto. De dano de efeito. E dano de batalha. Então. Se você ainda não é inscrito no canal. Clique no botão de se inscrever. Dê um like no vídeo. Para ajudar o canal. E clique no sininho. Para receber as notificações. De quando eu postar vídeos novos.